nagall y think Davi calma calma vejo os cop na minha bota mas só que eu não posso rodar com essa porra esse nego não é das ruas então tem que andar na calçada de boa Se o nego sem mente tocar no poder é certo que ele vai virar outra pessoa Se o nego sem mente tocar nessa grana Ele ostenta vivendo sempre nessa bolha, meu Pego o betido na galho, jogo na cozinha e misturo como fosse um cookie Pega a vadiana, para e faça sua magia, ela pergunta se isso é um truque Joga a tendência na pista, ela sabe meu nome, mas só que me chama de Vuk Nego, se tu fizer 100 mil na semana, nós vai te dizer, seja bem-vinda ao dano Então nunca vire um soberbo, não vire um otário, não seja um aputre Tá vivendo em Sodoma e Gomorra, te avisei que ela era sedutora Te alertei que cê era um macho morro, o tempo é rei e não usa coroa São vários humanos que tava aqui, mas tu não vai ver eu me perder E nem cair nas vagilhas aqui, esse nego cava por aí Essa grana pode me atrair, mas ela nunca vai me fazer Nem a vagia me iludir, nem esse otário sem o TZ Nem essa vibe se come escope na minha bota, mas só que eu não posso rodar com essa porra Eu vejo, esse nego não é das ruas, então tem que andar na calçada de boa Se o nego sem mente tocar no poder, é certo que ele vai virar outra pessoa Se o nego sem mente tocar nessa grana, ele ostenta vivendo sempre nessa bolha Pego o betido na galho, jogo na cozinha e misturo como fosse um cookie Pega a vadiana, para e faço a magia, ela pergunta se isso é um truque Joga a tendência na pista, ela sabe meu nome, mas só que me chama de Vuk Nego, se tu fizer 100 mil na semana, nós vai te dizer seja bem-vindo ao clube Mas não tenho que manter esse movimento perante as ruas Eu não posso parar Tu não vai ver nenhum lugar que nós não vamos estar Tipo invasão, tá ligado? Preparado pra vencer Pronto para o machu mua Tipo um vilão dominando o mundo Pelo a visão Terceiro acordo